Oi, pessoal! Tudo bem? Oi, pessoal! Hoje a gente tá aqui pra fazer um vlog e nesse vlog tá aqui o Papinho Oi, pessoal! E a Peguinha! Oi! E a mamãe? Sim, a mamãe. Cadê? Mamãe tá lá em cima do meu... Uma hora dessas! Ela gosta de tirar um cochilinho da tarde, né, Sara? Sim! Olha lá! Eu tava aqui, né, com o Robete Eu tava ali dormindo babando Ah, a Eloá tava... Vem pra cá, Sara! A Eloá tava dormindo também E o que foi? Mamãe! A Eloá... O quê? Mamãe? Sara! Peraí! Peraí, gente! Eu vou virar a câmera! Peraí! Gente, a mamãe tá dormindo! Sara! Até o cachorro tá latindo! Amanda! Vai lá, mamãe! Amanda! Calma aí, calma aí! Olha, parece que não pode acordar, Sara! Amanda, cuidado com o ventilador! Ajuda tua mãe, menina! Cuidado com a Eloá atrás de... Opa! Peraí, peraí! Amanda! Amanda! Chama a mamãe! Mamãe? Chama a mamãe! Opa! Ela vai levantar! Venta! Não pode acordar não, Sara! Não faz isso! Se ela acordar, ela pode morrer! Quê? É! Não pode acordar, Sunangor, não! Vamos aí! Ela tá indo... É só não deixar ela se machucar! Ela vai acordar, ela vai morrer! O que que ela vai fazer? Não! Pega o remédio dela! Não! Não deixa, Sara! Ela ia tomar remédio, menina! Como é que a gente vai fazer, Sara? Não sei! Eu tô... Deixa ela, calma! Deixa... Ih, ela acendeu a luz, olha! Eu achei que sonando ela só de noite! Cuidado, tá, Eloá? Cuidado, Eloá! Vem pra cá! Ali vai, Eloá! Pra ninguém esbarrar em tudo! Como é que ela tá vendo as coisas, hein? Ela pegou um prato! Ih, pegou Nutella! E aí, ela! Gente, como é que ela tá enxergando, Sara? Não sei lá! O que que ela vai fazer? Pera aí! Não! Putou a Nutella! Não liga, não! Não liga, não! Sara, tu ia deixar ela ligar? Não! Tira esse negócio daí! Gente, mas ela não ligou! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Não grita! Não grita, senão ela acorda! É, é só um âmbulo na cozinha, não dá! Acho que ela vai se acolher com uma água gelada! Não, não, ela pode se assustar! Ela tá dormindo! Ela vai comer o quê? Vai fazer o quê? O que que é isso? Caraca! O que que ela vai fazer? Não! O que é isso? Não! Não, ela vai acordar! Eu já te disse 10 mil vezes! É, porque eu quero acordar ela! Vai... Ela vai fazer o quê? Ela vai dar pra Fluky? Mamãe, bota isso de volta! Mamãe! Não, joga no chão! Ela jogou todas as maçãs achando que era um palhaço equilibrista! Sara, pega as maçãs e guarda lá! Eu vou ficar olhando ela! Olha ela aí, Ló! Fica aí, Ló! Oi? Fica aí do lado dela! Não fica com medo! Isso, Sara! Eita, ela tá... Ela tá rindo! Mamãe! Mamãe, você vai chamar ela! Você abaixa um pouquinho que tu não tá aparecendo, não! Deixe, minha mãe tem barba! Mamãe! Acorda, rapaz! Isso aí, eu vou virar cá! Pera aí, gente! Cuidado, Ló! Pra não ficar atrás da mamãe, que ela pode esbarrar em tu! Ela tá pegando uma cadeira! Cuidado! Cuidado com a cadeira! O que ela tem que fazer? Ela derrubou aqui, olha! Mamãe! 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 Tá bom, tá bom, tá bom, filha! Vá dormir, vá! Peça pra sua mãe dormir! Ah, meu amor, dorme! Dorme! Vai, meu filho! Pera aí! Vai fazer o quê? Sara, não! Não, não, mamãe! Por favor, por favor, sai daí, mamãe! Sara, ajuda a mamãe! Tira a mamãe daí! Tira! Mamãe, sai daí! Mamãe, sai daí! Calma, calma, calma! Ela vai... Ajuda a mamãe! Vamos tentar levar ela pra cama! Eloá, Eloá! Vai cantando uma música de Nina, vai! Canta! Vamos cantar! Tome pequenininho Vai segurando ela, vai! Vou ajudar! Vamos cantando, vai! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto Lá no céu Num desenho De cordel Brilha, brilha Estrelinha Olha a cachorra ajudando também, gente, ó É a pequenininha burra É o gosto de voar Vai, leva a mamãe pra cama Vamos acordar ela, pai Vamos acordar ela Vai, vai lá cantar Isso, Sara Espera aí Vamos cobrir ela Talvez seja por causa do frio Ah, mamãe é fofa Espera aí, Sara Segura ela Não deixa ela sair, não, tá? Ui, eu ia caindo Espera aí Vou pegar um lençol, gente Não, segura ela Cobre ela, cobre ela Fica aí, mamãe Fica aí Minha filha Minha filha É o seguinte Você acorda uma pessoa Calma, Sara Ela pode acordar Não tem Ô, cachorro Conseguimos Conseguimos, Aloha Bate aqui Acorda, mamãe Mamãe Mamãe, mamãe Acorda Acorda, mamãe O que você estava fazendo? É isso, gente O que você deixou fazer aqui no quarto? Explica o que ela fez Você quase caiu na piscina, piguinho Eu? Tu? Eu estava aqui dormindo E o que você estava sonhando por a carro? Realmente eu estava sonhando Querendo ir para a piscina E que eu virei um daqueles Que eu trabalhava num circo Com aquelas bolinhas assim Meu Deus Foi o que eu sonhei Por quê? Por que você estava E quando tu botou um prato Com uma Nutella no negócio Era o quê? O sonho Eu fiz isso, foi? Foi Tenho certeza Ah, depois você vai ver o vídeo Nossa, gente Eu pensava que eu estava aqui dormindo Mãe, por que você quase caiu no vaso? Que conversa Não teve isso Não teve isso Gente, o importante É que a mamãe está em segurança E que a gente tem que tomar muito cuidado Para quem é sonâmbula Mamãe é sonâmbula, eu não sabia Agora quer saber uma pessoa que é sonâmbula? Tira um litro games É verdade É Qual você botou pra você? Então, pessoal A Sarah é sonâmbula E a gente Claro, ela tem acompanhamento Assim E a gente É Né Trancar as portas Deixa tudo certinho Para ela poder andar em paz A gente conseguiu gravar para vocês Feliz dia das mãos Não é que a gente conseguiu gravar não Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje E Cuidado, né, mamãe? Pois é Porque eu estava dormindo Feliz dia das mães Esse vídeo já faz tempo que passou o dia das mães Mas está gravando no dia das mães, pessoal E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve O vídeo do papo Tchau 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 Tchau